Quem não tem corilhos, a óculos escuros Minha voz já me dizia que eu saí sem nem olhar Quem não tem corilhos, a óculos escuros Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar Quem não tem corilhos, a óculos escuros A serpente tá na terra, o problema está no ar Quem não tem corilhos, a óculos escuros A formiga só trabalha porque não sabe cantar Quem não tem corilhos, a óculos escuros Quem não tem filé, come pão e osso duro Quem não tem missão, não bate a cara contra o muro Quem não tem corilhos, a óculos escuros Tanta coisa no menino, eu nem sei o que escumeu Quem não tem corilhos, a óculos escuros José Milton já dizia que se subiu tem que descer Quem não tem corilhos, a óculos escuros Eu sou botaia, tem deserta, que o sol pode nascer Quem não tem corilhos, a óculos escuros A banana é vitamina que engorda e faz crescer Quem não tem corilhos, a óculos escuros Quem não tem filé, come pão e osso duro Quem não tem visão, passe a cara contra o muro Solta a serpente Solta a serpente Arifrista, arifrista Quem não tem filé, come pão e osso acertar Quem não tem filé, come pão e osso acertar Eu sou botaia, The palavra, o sol pode nascer